Os 10 jogadores mortos depois do incêndio no CT do Flamengo já foram identificados. A gente vai até a redação falar com o Rafael Algarte, que vai nos contar quem são esses jovens. Rafa? Pois é, a notícia é muito triste, né, Tainá? Gustavo, uma ótima noite pra vocês. Vamos então aos nomes desses jovens que estavam ali buscando um sonho. Entre as vítimas está o Átila Paixão, que tinha apenas 14 anos. Ele era de Sergipe, jogava no time desde março do ano passado. Bernardo Pizeta era de Santa Catarina e já tinha jogado em outros times de futebol e também futsal. Ele também tinha 14 anos. Christian Ismério, que tinha 15 anos, era uma das maiores promessas do time e acumulava convocações pra seleção brasileira. Também tinha o Arthur Vinícius, que atuava como zagueiro do time há 3 anos e morava com a família em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele faria 15 anos amanhã. Jorge Eduardo Santos tinha 15 anos e jogava futebol desde os 7. Ele chegou às categorias de base do Flamengo só com 12 anos. Tem também o Pablo Henrique da Silva, que era primo do zagueiro Werley, do Vasco, e estava no Flamengo desde agosto do ano passado. Ele tinha 14 anos. Vitor Isaías era de Santa Catarina e tinha 15, estava há 6 meses no Flamengo e também era atacante do time. Samuel Thomas Rosa tinha 15 anos e era lateral direito do time. Ele morava na Baixada Fluminense, mas tinha decidido dormir no centro de treinamento pra voltar pra casa hoje. Gédson Santos era de Tararé, São Paulo, e estava apenas 2 dias no centro de treinamento. O contrato do jovem de 14 anos com outro time tinha acabado no ano passado. Ele chegou no Rio de Janeiro uma semana atrás. O último nome que foi divulgado é de Riquelme de Souza Viana, que tinha 16 anos. Ele era de Limeira, São Paulo, e atuava como volante. É claro que mostrando essas fotos a gente consegue imaginar a tristeza de todas essas famílias, de todos esses jovens que iam atrás de um sonho, mas que tudo terminou de uma maneira tão trágica. É claro que mostrando essas fotos a gente consegue imaginar a tristeza de um sonho, mas que a gente consegue imaginar a tristeza de um sonho.